Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre gastos propositais. Então, diferente daquele dos gastos inesperados, esse vídeo ele veio como consequência, tá? Porque a pessoa que me inspirou a fazer isso, ela veio para atendimento sem nenhuma queixa financeira, sem nenhuma queixa. Geralmente o financeiro, o problema de dinheiro, é uma das principais queixas que vem, tá? Mas nesse caso não era, não era uma questão, não era um problema. Então a gente já estava quase encerrando o processo, e aí essa pessoa assistiu o vídeo e falou, olha Silvia, eu assisti o vídeo de gastos inesperados, e eu percebi que eu tenho uma questão aqui. Falei, ah, então me conta, né? Falei, olha, eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo, né? Eu não consigo guardar nada. Falei, ok, então a gente vai investigar, vamos escavar essa crença. Daí a gente partiu da questão que era um descontrole de gastos. A gente falou, olha, sei onde vai esse dinheiro, é completamente descontrolado. Aí a gente partiu da questão do descontrole de gastos, e o sentimento que esse descontrole trazia, o sentimento negativo, era de escassez, de questões da infância, né? De ser criado com o mínimo, tá? Então tinha aquele sentimento de escassez. E por conta desse sentimento de escassez, a qualidade que saiu daí foi determinação. Então uma pessoa muito determinada, tá? Geralmente quando essa qualidade sai, essa qualidade, ela faz quase parte da sua identidade. É uma coisa muito forte, e é por isso que a gente não abre mão. Mais uma vez, se você está chegando aqui agora, tem dois vídeos, escavação de crenças e benefícios do sofrimento. Vai lá assistir que você vai entender melhor sobre escavação de crenças. Então assim, lá dentro do subconsciente, o registro que tinha era escassez igual à determinação. Se eu deixar de sentir a escassez, eu vou deixar de ser determinado. Ponto. A gente limpou tudo isso. Uma outra questão era para esses gastos propositais, então tinha o descontrole e tinha criação de gastos. Então assim, arrumava gasto, precisava gastar aquele dinheiro, né? O dinheiro entra, mas é como se ele incomodasse. Então vamos lá gastar esse dinheiro. A criação de gastos trazia como um sentimento negativo, um sentimento de perda, que conheceu lá na infância. Sentimento de perda. Qual era o benefício disso? A qualidade que foi desenvolvida foi, de novo, determinação. Por isso, uma qualidade muito forte da pessoa, que quase que a define, né? Sabe quando a pessoa pergunta de você e você pega e fala aquelas qualidades? É isso. Então, mais uma vez, o registro era perda igual à determinação. Então eu só vou continuar determinado se eu continuar perdendo. Isso foi o que foi criado lá na infância. E aí, o que eu fiz? A gente faz, a gente limpa, tá? Então a gente ensina outro caminho, tira esse caminho em que, para você ter o positivo, você precisa do negativo, e você aprende que, para ter o positivo, você pode ter com outro positivo, tá bom? Então foi isso. Uma coisa extremamente curiosa, na verdade, que a gente vê que o dinheiro é uma das principais questões aqui, mas não está associado ao dinheiro. Não é o dinheiro. São outras questões que a gente tem dentro da gente. E aí, nesse atendimento, surgiu uma outra questão, que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Eu acho que é uma questão que é bastante relevante, pode abrir os olhos de muitas pessoas, e merece um vídeo separado, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo, e até o próximo. Tchau, tchau.